A Sociedade Bíblica do Brasil celebra em 2017 69 anos de atividades e para marcar esta data, um grande multirão de atendimento ao público foi instalado na escadinha do Cais do Porto, em Belém do Pará. Serviços de emissão de documentos, corte de cabelo, massagem e exames de saúde. Tudo de maneira gratuita à população, que lotou o espaço de atendimento. Durante a cerimônia, o vice-governador do Estado, Zequinha Marinho, prestigiou a ação. A Sociedade Bíblica traz a palavra, mas a Sociedade Bíblica também demonstra amor fazendo a ação social. E claro, não poderia faltar o mais importante, a palavra que liberta, transforma e salva vidas. Legenda Adriana Zanotto